O Futebol Mundial O Futebol Mundial Falta marcada Doílio Pegar fogo o jogo Cruzamento 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 E levantamento. Agora a tentativa. Falta marcada. E ele tem batido forte e colocado. E ele tem batido forte e colocado. E ele tem batido. É grave. Que goleiro. Escanteio, o jogo é muito bom. E ele tem batido. 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 GOLAÇO! 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 Sabe muito, né? Pressionava, pressionava, pressionava Carlos Alberto Messi Messi Fez bem o corte E aí E aí E aí E aí E aí Será que abriu a porteira? Jogada é boa Sai bem É pro todo mundo Alessandro Caiu, impedimento marcado Faz bem o giro O portuguesinho aí Que papo desse primeiro tempo Clássico empatado Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sergio Vamos então para os 45 minutos decisivos Aplausos O senhor Ronaldo Aplausos Olha o levantamento Aplausos Toque de cabeça Messi Agora é a tentativa GOLAÇO! Sabe muito, né? Sabe muito Ele estava dois passinhos adiantados Sabe muito, né? Didier Drogba O senhor Ronaldo E aí E aí Fez a falta Jorge Luiz Doelho Pedro Luiz Em cruzamento O senhor Ronaldo O levantamento Jorge Luiz Doelho Trabalha boa Messi Trabalha boa Aplausos 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 Alessandro. 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 É pro tumulto. Alessandro. Alessandro. Muito boa. mais um dois rápido o clássico o que é clássico é assim tem discussão tem emoção ajeita a cobrança o talento jogador tem um talento incrível o alessandro o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri